Fala galera, mais um Micro Sobrevivência e no programa de hoje eu vou te ensinar a fazer um contiglione no micro-ondas. Para começar a fazer o meu contiglione, eu tenho aqui um litro de água quente. Eu deixei cinco minutos na potência máxima do micro-ondas. Cinco minutos, potência máxima, um litro de água. E vou colocar o meu contiglione. Contiglione é uma massa de macarrão que tem um formatinho de concha, por isso esse nome, contiglione. Vamos abrir ela aqui, fica mais fácil de eu mostrar. Ó, isso é um contiglione. Aqui, ela tem um formatinho de concha e aí eu posso rechear ela, que é o que eu vou fazer. Aqui, ó. Um formatinho de concha e aí eu vou rechear ela depois. Então, normalmente, por prato, eu não vou encher, não é igual um nhoque. Eu vou colocar alguns por prato. Então, vou fazer um cálculo aqui. Como nós estamos em três hoje aqui na gravação, eu vou fazer algo em torno de... peraí que eu tenho que se desencaixar aqui. Um dois, tá? Seis. Vamos fazer sete por prato. Então, tem aqui. Vamos colocar todos na água. Mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na própria água, eu vou colocar sal. Posso colocar sal à vontade, que ela não vai absorver tanto sal. Então, posso encher de sal essa água. Vou misturar só um pouquinho para todos os contigliones afundarem. Pronto. Tá aqui. E vou colocar no micro-ondas. A água tá quente. Vou colocar mais cinco a sete minutos na potência máxima. Como que vai ser a diferença? Se ele começou a ficar al dente. Ele não vai ficar mole, porque senão eu não consigo rechear. Vai abrir, vai virar um quadradinho. Então, tem que ficar meio al dente para poder rechear ele. Então, vou colocar cinco minutos. Veja como é que tá. Depois, se eu precisar, eu coloco mais dois. Vamos lá. Agora eu tô perdido. Tem muita câmera aqui. Eu não sei pra onde eu olho. Então, eu vou fazer o recheio do meu contiglione. Que nada mais leve do que? Do ricota com pimentão na brasa. No caso, você pode fazer o que você quiser. Pra fazer azeitona. Você pode fazer com bacon. É o que eu achei mais legal do pimentão com a ricota. Então, eu tenho a ricota aqui. Vamos ver se três colheres dá pra vinte e um contigliones. Três colheres de vó. Três colheres de vó, aquela maior zona. Pronto. Três colheres? Não dá, né? Vamos colocar o pote todo. Tem um pote de ricota de 250 gramas. Pronto. É melhor sobrar recheio do que não ter recheio pra todo mundo, né? E aí, eu tenho pimentão na brasa. Pimentão na brasa. Não vou mostrar a marca. Mas, supermercado normalmente tem. Eu vou pegar um pimentão aqui. Eu vou jogar ele aqui. Normalmente, nesses potinhos, eu tenho uns três pimentões inteiros. Ó. Aqui. Vamos acabar com o potinho, ó. Vamos acabar com o potinho. Tem praticamente um pimentão vermelho inteiro. Então, aqui tá. Pronto. Enquanto isso, vou agradecer o pessoal da Darkside, que mandou pra mim se aventar um bonitinho. Gostei bastante. E, por baixo, não vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu tô com a camiseta da Brutal Kill. Agradecer os dois. Me mandaram esse presente. Eu adorei o avental. Tá aqui o meu recheio. Então, vou esperar mais um minutinho. E aí, eu volto pra vocês pra mostrar recheando esses meus potinhos. Vamos lá. Bom, depois de dez minutos. O meu ficou dez minutos. Então, de repente, não tem o microondas, fica um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Eu tenho o meu contiglione, já que... Vamos pegar... Deixa eu deixar o meu recheio de lado. Só pra eu não fazer arte. E aí, eu vou abrir ele um pouquinho. Pra eu ver o quanto eu vou rechear... O quanto eu vou rechear esse meu contiglione. Então, tá aqui, ó. Vou colocar o recheio. Vou colocar o recheio. E vou colocar... Ele aqui. Ponto. E aí, eu vou fazer isso com sete. Bom, e agora que eu recheei meus sete contigliones com a ricota e o pimentão na brasa. No meio, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Não é pra deixar uma sopa, né? Pra deixar dando banho no meu contiglione. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Vamos colocar só um pouco. E aí, eu vou colocar um pouquinho de salsa. Salsa desidratada mesmo. Mas o que eu faço com ela desidratada? Eu aperto ela um pouquinho na mão. Pra ela soltar um pouquinho do aroma dela. E aí, eu vou colocar por cima do meu contiglione. Pronto. Vou colocar aqui toda a minha salsa. E aí, o que é legal de fazer também? Pra você que gosta um pouquinho mais de pimenta. Gosta de alguma coisa mais crocante. Saiu o Doritos do Batman. Saiu do Super Homem também, que é de queijo temperado. Mas o do Batman é mais legal. Que é de jalapeno com limão. Então, se você não assistiu o Batman vs Superman. Vai lá no Sinépolis. Compra um combo. Que aí você ganha esse balde. O combo, ele vem com Doritos. Vem com a pipoca e o refrigerante. E aí, é legal que vem com esse balde grandão aqui. Então, se você não viu, corre lá. Assiste o Batman vs Superman. E como eu tô torcendo pro Batman. O meu Doritos é o do Batman. E aí, eu vou pegar um aqui. Cuidado, ele é apimentado. Então, eu vou colocar alguns aqui. Vou colocar um entre os meus contigliones. Aqui. Coloca mais um só. Pronto. Pronto. E agora, vamos experimentar esse meu contiglione. Bom, e agora que eu já empratei os meus contigliones. Vamos harmonizar com uma Hasen Hell. Uma cerveja alemã. Com 6% de álcool. E ela é uma Pilsen. Quase uma Pilsen. Então, é legal que o gosto dela não vai ficar tão estranho junto com a ricota. E nem com a pimenta do meu Doritos. Vamos lá. Isso é genial, gente. Vamos lá. Muito bom esse aparelho do ano. Devagar, devagar, devagar. Senão, vai virar shampoo. Eu vou deixar. Ela voltar. Mas, até ela ficar normal devagar. Será que já é boa outra coisa? Então, vamos comer. Esse meu contiglione. Vamos lá. Eu não vou enfiar um inteiro na boca. Por experiência que eu vi aqui. Você morde, o recheio, ele dá uma voada. Então, eu vou cortar ele no meio. Vamos colocar ele aqui embaixo. Eu vou cortar ele aqui no meio. Vamos lá. Vamos, mano. Nossa, que gostoso. Então, quem fizer em casa, manda uma foto pra gente. Lembrando, quer comprar essa cerveja, facebook.com.br Agradecer o pessoal da Upside, BrutalQ, Sumemo, facebook.com.br microsobrevivência e Instagram também, arroba microsobrevivência. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.